A CIDADE NO BRASIL 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 Oi? Meu amor? Cheguei agora! Isso mesmo, São José da Coroa Grande, né? Pronto! Tô aqui, e você? Na praia, me esperando E é, espere mesmo, viu? Eu já tô daquele jeito Você também? Eita, mulherzinho Olha lá, tá bom, tá bom, vai, tô indo pra aí agora Ai! A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, sabe de onde é a praia de São José da Coroa Grande? É aqui mesmo Tô perdido não É aqui Aonde? Lá embaixo, direto ali Ah, um negocinho verdinho ali, né? É Pronto, obrigado, viu? Pessoal, eu tô na praia de São José da Coroa Grande mesmo Tô? Tô? Tô mesmo? Tô Que foi o motivo? Hã? Isso o quê? Eita, é porque eu tô esperando o meu amor, eu já tô excitado, entendeu? Obrigado, viu? Obrigado pela informação Tchau Beleza, aí tu tá na praia mesmo Pessoal, aqui é a praia mesmo, vocês dizem a Coroa Grande? É? Obrigado, viu? Tempo, mas é aquilo que vai acontecer Tempo 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 Tchau Tempo e Tempo Tchau Cheguei, cheguei. Diga onde é que você tá? Sim. Sei, sei, sei. Tranquilo, tranquilo. Aguarda aí, estou chegando agora. Música Calma. Calma. Cheguei, rapaz. Moleque é chato, hein? Música Sim, aonde? Beleza. Relaxa. Música Sim, o que foi, amor? Nada. Aham. Bota ali no fogo. Tranquilo, tranquilo. Bota ali no fogo. Beleza. Quer que eu vá pra onde? Hã? Pra onde, menina? Música Música Pessoal, aqui é a praia mesmo de São José da Coroa Grande mesmo? Mas como é o nome dessa parte aqui, vocês sabem dizer? É... Castelinho. 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 Ah, não. É onde fica o... Zombar. Sabe, não? Sim. Poxa, eu acho que é pra lá. Mas obrigado, viu? Obrigado. Música Pessoal, o Castelinho é aonde, velho? Castelinho, Castelinho. Castelinho. Aonde? Lá na frente. É lá na frente mesmo? É lá. É? Pronto, obrigado. Obrigado, hein? Obrigado. Música Valeu, rapaziada, hein? Valeu, valeu, valeu. Música Olha o meu pepino aí, Vipo Atá, e tu aí. Gai, tente. Música 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 Ó, não tem nenhum problema não com a brincadeira. Depois olhem lá no YouTube, Rafael Chocolate. Beleza? Música 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 Pessoal, eu tô na praia certa mesmo, né? Praia de São José da Coroa Grande, né? É, 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 é. É mesmo? É, 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 é. Ah, entendi. Não tem erro não, é essa mesmo. Vocês tão me enganando não, né? Não, é essa mesmo. É porque meu amor tá me esperando, rapaz. É, 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 é. É, peraí, amor. Ciume, se ela imaginar que vocês tão olhando pra mim, ela já fica com raiva. Música É isso aí, Tobias, terminamos a gravação aqui na cidade de São José da Coroa Grande. Vocês tão vendo aí, né? Vídeo de 2020, tão vindo cada vez mais topado. Dá mais trabalho pra fazer. Então não custa nada você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Segue lá no Instagram também. Quero agradecer muito a esse cara aqui, ó. Chega com a Sérgio. Sérgio Ramos. Não é jogador não, do Real Madrid não. Ele quem agilizou todo o processo pra eu vir pra aqui, pra cidade. Brigadão mesmo, hein, meu velho? Eu que agradeço a presença sua. É o cara. Obrigado, hein? São José da Coroa Grande que agradece. Segue lá, Sérgio Ramos Taxi, valeu? Segue lá no Instagram dele. Vai lá no Instagram e segue ele agora. Vai tá aqui na descrição, esse que tá aparecendo aí na tela. A pousada, a alvorada. Foi onde eu fiquei aqui, ó, descansando meu pepino aqui pra poder gravar pra vocês. Falou! Valeu, Rafael. Valeu, meu irmão. Valeu, Rafael. Valeu, meu irmão. Tchau, 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 tchau.